No nosso encontro de hoje, nós falamos como a nossa autoconsciência contribui para uma maior autoconfiança. A autoconsciência é a nossa percepção no momento, no que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, as emoções, a gente conseguir identificar no nosso corpo e, a partir daí, a gente conhecer quais que são as nossas reações. Isso aprofunda o nosso autoconhecimento, que é essencial para a gente agir com mais confiança no dia a dia, a gente se sentir bem na própria pele. E eu quero saber de você, Nathalie, com tudo isso que a gente conversou no dia de hoje, como que esse conteúdo pode te ajudar no seu dia a dia? Ju, eu acho muito importante a gente parar, respirar, sentir cada sensação no nosso corpo, não entrar naquele loop infinito de, ai meu Deus do céu, eu não consigo, aquela loucura que é o dia a dia, sabe? Então, o parar, respirar, sentir, falar, eu estou aqui, eu preciso fazer isso e ponto. Eu acho isso muito importante. Muito obrigada, Nathalie, pela sua participação e por contribuir com a sua perspectiva e espero que te ajude. Obrigada, Nathalie, pela sua participação e pela sua participação e pela sua participação e pela sua participação. Obrigada, Nathalie, pela sua participação e pela sua participação e pela sua participação.